Olá, você que chegou aqui no canal mais saudável do Brasil e hoje eu vou esclarecer um mito muito comum que está relacionado a essa questão do jejum intermitente. Se você não conhece o canal Cola Nutri, faça sua inscrição agora, porque aqui no canal existem outros vídeos falando sobre o assunto e eu te convido a fazer parte. E depois que você fizer sua inscrição, ativar o sininho das notificações, você terminar de assistir esse vídeo, você vai fazer um verdadeiro Nutriflix e aproveitar outros vídeos que eu tenho aqui sobre esse assunto no canal. Então vamos lá, eu sou uma pessoa adepta e gosto de ensinar bastante essa questão do jejum e uma dúvida que muita gente tem é se o jejum é uma estratégia eficaz para essa questão da massa muscular. Vanessa, eu poderia fazer o jejum para ganhar massa muscular? Ou caso eu faça jejum, eu vou perder minha massa magra, já que eu vou passar grandes tempos em jejum? E aí eu vou te explicar isso cientificamente, metabolicamente, para que você entenda na prática todos os benefícios que eu tenho na minha vida que você pode ter aplicando de forma correta e na hora certa o jejum intermitente. Quando a gente está falando de um processo de ganho de massa muscular, naturalmente talvez a gente precise aumentar o carboidrato, dar alguns picos de insulina específicos ao longo do dia, de acordo com o horário do seu treino, a gente talvez precise também ativar algumas vias metabólicas que ao ter um consumo adequado de nutrientes, de calorias, a gente vai estar otimizando esse processo para o músculo em si, mas não significa que ao fazer o jejum, por você estar consumindo menos carboidrato, por você estar tendo esse controle da insulina, você está catabolizando o seu músculo. Evidências já mostram que o processo de jejum, tanto para perda de gordura localizada, quanto para o ganho de massa muscular, não é prejudicial para o seu músculo, nem vai atrapalhar o seu processo de perda de gordura, adiantando um pouquinho essa segunda parte. Mas é claro que eu acredito que você tem que ter foco e agir por fases para o seu metabolismo conseguir atingir o melhor resultado. Não vai adiantar que você querer perder gordura localizada, ganhar massa muscular, fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque são vias antagônicas. Então quando você diminui o carboidrato, naturalmente você deixa de otimizar alguns pontos genéticos, algumas vias genéticas do metabolismo que vão fazer com que você ganhe músculos numa forma mais rápida, mais acelerada. Você deixa de ativar, por exemplo, a ebitor dentro do seu músculo, que é um processo, que é uma enzima necessária para você conseguir fazer esse ganho de massa muscular. Mas não significa que você vai impedir ou que a gente só tenha essa via para o ganho de massa muscular. Ou seja, se você tem aquele objetivo de conseguir perder gordura localizada, manter sua massa muscular e até depois trabalhar num processo de ganho de massa muscular, o jejum entra nessa fase justamente de definição. E aí depois você pode focar num processo só para o ganho de massa muscular e depois associar todo esse benefício que você já ganhou com o jejum. Eu acredito que um dos maiores benefícios é o controle da saciedade, é você saber aprender a controlar a sua fome, é você saber escolher os bons alimentos e respeitar a sua fome. Ou seja, se você quer entender um pouco mais sobre essa questão do jejum comigo, faz a sua inscrição, porque aqui no canal, se não tem ainda, vai rolar alguns vlogs, eu vou te mostrar passo a passo como eu faço e como existem os protocolos do jejum por aí, até porque não tem uma regra certa, existem vários tipos, para que você consiga entender melhor isso. Mas fique tranquila ou tranquilo, que se você estiver fazendo jejum, você não vai estar perdendo músculos, a ciência já comprovou isso, você vai estar mantendo sua massa muscular, você vai estar fazendo isso do jeito certo, basta você associar esse jejum a uma alimentação com a estratégia certa, com o consumo de proteínas adequado, com os bons tipos de carboidrato, para que você consiga ter todos esses benefícios de saúde para você. Uma dúvida que com certeza iriam me perguntar é se você pode fazer, por exemplo, um treino em jejum, já que seu objetivo é ganhar massa muscular, secar, perder barriga. E você pode sim. Inclusive, uma das coisas que eu quero falar com você em um outro vídeo aqui do canal é exatamente sobre isso, sobre o jejum para o treino específico. Mas fique tranquila, a resposta do vídeo está respondida, vai ter vlog ou já rolou vlog aqui no canal, então faça sua inscrição, procura os vídeos sobre esse tema aqui no canal e não deixa de ficar aqui colado na Nutri, porque tem muito mais vídeos sobre esse tema aqui comigo. Agora me diz, você tem uma dúvida específica sobre esse assunto, sobre o jejum, sobre a questão da massa muscular? Deixa aqui nesse vídeo, porque pode ser que eu utilize a sua pergunta para fazer outro tema de vídeo aqui no canal. E a gente se vê em um outro vídeo. Até a próxima!